Muito bem, Maestro Orley, muito obrigado, parabéns, Deus te proteja, te guie, e essa semente que você plantou, que você trouxe para nós aqui, ela está florindo, ela já está florida. O que nós tivemos hoje aqui no programa Riqueza da Terra é engrandecedor, é magnífico, é especial, programa cheio de emoção, o Natal realmente tocado com, nossa, até lá foi do Beethoven até o bar, né, foi do Beethoven até o bar. Passando por Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, então, tudo isso, muito obrigado, então, parabéns, Deus te proteja sempre, e venha sempre no nosso programa. Eu queria agradecer para o Luiz, na verdade, estar aqui é um reconhecimento, porque esse programa, ele reconhece as riquezas da Terra, e reconhecer o trabalho que ele só existe graças às nossas riquezas, que são esses meninos, entendeu? Eu sempre fico muito feliz, porque eu ouvi Júnior falando, que está desde o início desse processo, escuto Juliana falando da importância disso para ela, e eu percebo que o mais importante é a nossa riqueza, que são esses, são os nossos filhos, são esses talentos que nós temos e que mostram. Toda vez que a gente consegue dar visibilidade para isso, a gente leva uma alternativa para a nossa cidade, para a nossa sociedade, para as nossas comunidades. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de ser um instrumento para poder fazer isso. Agradeço pela sua vida, pelo seu programa, mas agradeço principalmente a Teixeira de Freitas, que nos concedeu, entendeu? Esses tesouros todos que estão aí, que a gente não encontra isso em qualquer lugar, então, é uma junção de esforços. Esse é o trabalho com o meu, com a disposição da mãe, entendeu? Com a predisposição do professor, que a gente faz o incêndio acontecer e esse acontecer. E mais do que isso, quem ganha é a nossa sociedade, que se torna mais humana. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado.